A Isabela lembra como era a escola antes da reforma. A escola era... as paredes eram tudo descascadas, eram as pinturas tudo velhas, né? As luzes estavam tudo piscando, às vezes queimavam, o pessoal da manhã às vezes quebrava as portas, as janelas também eram quebradas. O único reparo foi em 2008, quando foi feita a troca do telhado. Há 65 anos, no mesmo lugar, as portas já estão desgastadas, janelas quebradas e pintura descascada. E após muito pedir, a direção da escola finalmente foi ouvida. Para nós está sendo uma surpresa, porque a reforma está além das nossas expectativas. Tudo que foi solicitado está sendo feito, tudo de muito boa qualidade. Eu não estou decidindo nada sozinha. Tudo que é decidido é a equipe toda do Washington Luiz. E acredito que a melhoria vai ser fantástica. A colaboração da comunidade, dos alunos, tudo funciona perfeitamente. Nada mudou com a reforma. A escola está funcionando normal. Então a gente só tem a agradecer. A obra começou no dia 5 de fevereiro e, segundo o secretário de obras, ela deve ser concluída até junho. O orçamento está estimado em R$ 495 mil e o prazo para a conclusão das obras em torno de 4 meses. A quadra de esportes não possui iluminação, mas a princípio ela não receberá nenhum reparo. Vamos ver o que é possível dentro do orçamento da prefeitura. Nessa licitação inicial não está previsto nenhum tipo de reforma ali no espaço da quadra, mas a gente pode verificar algumas melhorias na parte de iluminação. A gente já vai estar fazendo as devidas adequações naquele local. Mas para o Wallace o que importa é que o ensino permaneça o mesmo. É divertido, são pessoas educadas. E é uma escola boa e que eu gosto muito de estudar aqui. E se eu pudesse não parava de estudar aqui. E a Isabela reforça que os alunos precisam colaborar e ajudar a manter a escola sempre limpa e bonita. A escola ideal que eu imagino é com uma pintura boa, com as portas tudo novinha, as janelas sem nenhum quebrado. Os alunos também, como que fala, eles ajudaram a manter, ajudar para o caixa escolar, até porque o caixa escolar é para a gente, não para os professores. E eu imagino isso, mas o mais importante é o ensino, que aqui é um ensino muito bom. Eles dão oportunidades para quem tem dificuldade.